Olá, tudo bem com vocês? Juliano Spalpor aqui de Canela Representante, divulgador, incentivador da causa espírita Vim trazer mais um texto, um vídeo para vocês Vamos falar hoje sobre a morte, é bem interessante o tema Espero que vocês fiquem bem, acompanhem, com serenidade Qualquer dúvida, pesquisem as obras do grande divulgador, incentivador Do nosso decodificador da causa espírita, Allan Kardec Tá legal? Vamos começar então Não temos a morte, pois ela faz parte do futuro Fiz um trecho aqui então, retirado do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, página 23, número 10, do capítulo 2 71ª edição, FEB, Federação Espírita Brasileira, 2021 Tradução de Manuel Justiniano Quintão Dias Tá legal? Bom, por que os espíritas não temem a morte? Número 10 A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade O estado das almas depois da morte não é mais um sistema Porém, o resultado da observação Ergueu-se o véu O mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade prática Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa São os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação Aí, os vemos em todos os graus da escala espiritual Em todas as fases da felicidade e da desgraça Assistindo, enfim, a todas as peripécias da vida de além túmulo Eis aí por que os espíritas encaram a morte calmamente E se revestem de serenidade nos seus últimos momentos sobre a terra Já não é só a esperança, mas a certeza que os conforta Sabem que a vida futura é a continuação da vida terrena em melhores condições E aguardam-na com a mesma confiança com que aguardariam o despertar do sol Após uma noite de tempestade Os motivos dessa confiança decorrem Outro sim Dos fatos testemunhados E da concordância desses fatos com a lógica Com a justiça e bondade de Deus Correspondendo às íntimas aspirações da humanidade Alain Kardec Daí agora eu fiz aqui minhas ponderações Acompanhe agora a minha análise Tá legal? Desta forma, meus irmãos Podemos começar a vislumbrar serenamente De que com a doutrina espírita Fica bem mais transparente o entendimento Que a morte não é, não pode E não deve ser encarado como fim pleno Ou de uma misericórdia divina Pré-determinada por Deus Mas é assim O fim deu uma passagem neste mundo Que nos brandou com extrema capacidade Quer seja alegre Quer seja sofredora Porém, tivemos nossos direitos e nossos deveres E se conseguimos cumprir a maior parte desses benfeitorias Que nos foram dadas pela inteligência suprema do universo Então sim, teremos poucas dívidas a cumprir Que seja no plano espiritual E se assim não o for Cumpriremos na próxima reencarnação Seja quantas forem necessárias A vida é uma dádiva gigantesca que recebemos Deveríamos nos preocupar com isso profundamente Porém, a própria vida em sociedade A vida nos contempla com muito mais diversidade Desde a parte natural fornecida por Deus Até as reviravoltas impostas pelos homens A materialidade real é necessária Essa dualidade de imposições Porque Deus também nos impôs metas, direitos e deveres Se cumprimos com esses ditames apenas nós Cada indivíduo deve saber Em sua santa consciência Eis a duplicidade de mundos A pluralidade de vidas Que Kardec escreveu no seu compêndio Expêndio Desde o livro dos espíritos Até as obras póstumas Uma doutrina envejável Que contribuirá para todas as nações Dependendo dos seus tempos Mas se propagará ao infinito Sem dúvida nenhuma Juliano Spau Dito isso, meus queridos Quero concluir que A vida terrena tem suas nuances Seus temores e suas dúvidas E não podemos perder o tempo Devemos sim acompanhá-lo Para e passo Ao lado dele Porque como no jogo de xadrez O empassante Configurado como uma jogada única De seus peões Quando que na jogada adversária Invade o campo do outro E na escala das casas No tabuleiro Um peão avança Duas casas À frente E no seu primeiro lance E com isso Ultrapassa o peão adversário Pelo contrário Esse pode subtraí-lo Por quê? Pela regra do xadrez Cada peão pode avançar Uma casa por vez Porém No primeiro deslocamento No primeiro lance Também pela regra Pode sim avançar Duas casas Assim A nossa vida Não deveria ser Subtraída em passando Por descuidos Bobos Ou por devaneios tolos E com isso Perder o seu tempo Jogá-la fora E ainda assim Achar que já fizeste O bastante Queridos Allan Kardec Sempre pontuou Que em seus livros O amor deve ser amplo Inclusive em si mesmo Amá-lo em seu íntimo Conhecer-te a ti próprio Buda também já fala isso aí Falou Até hoje Os ensinamentos de Buda É Conhece-te a ti mesmo Tá Então E assim Transparecer a outrem Na forma de espelho Esse autoconhecimento Regenerativo Para que possas vislumbrar Uma vida terrena e pura Bem como no além túmulo Uma outra vida Bem mais limpa E elevada Tá certo? Muito grato Mais uma vez E que os bons espíritos Lhes protejam Sempre E em qualquer Tempo E lugar Completando Juliano Spau Até o próximo vídeo Queridos Fiquem bem Tá Na paz do Senhor E que os bons espíritos Né Estejam sempre ao seu lado Estamos nos acotovelando com eles Sempre Bye bye